Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu trouxe essa maquiagem aqui, que é pra quem tá participando do sorteio e pra quem também não tá, né? Mas eu fiz com os produtos que estão no sorteio, é a sombra roxinha, o batom da Nars e o rímel da Eudora. A sombra roxinha, na verdade, eu não tenho ela exatamente, é uma bem parecida, que eu substituí, mas acho que tá valendo, então se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Então eu vou começar passando esse lápis aqui, que é da Contém o Grama, que ele é pra sobrancelha, mas eu vou usar ele como base pra sombra lilás. Então eu vou passar ele em toda a minha pálpebra. E só na pálpebra. Pode ser qualquer lápis clarinho, branco, que tu tiveres em casa. Quanto mais claro, mais intensa vai ficar a cor da sombra. Agora eu vou passar esse tonzinho aqui de lilás, que seria o tom da quem disse Berenice, ele é um pouquinho mais escuro, mas é bem parecido. Em toda a minha pálpebra móvel, em cima do lápis branco que eu passei agora. Reparem que eu tô aplicando a sombra dando batidinhas, pra ela ficar bem mais intensa. Se tu passar com o pincel espalhando, ela vai ficar menos intensa. Agora com um pincelzinho de esfumar, vou pegar um pouquinho da mesma sombra e aplicar ela no côncavo, pra esfumar essa sombra. Mas como eu não passei o lápis branco no côncavo, nem acima dele, a sombra vai ficar um pouco menos intensa e vai dar o degradê. Agora eu vou esfumar com um pincel maior, mais gordinho, pra dar mais impressão de degradê nessa sombra. Sem acrescentar produto algum no pincel. Vou aplicar a mesma sombra na parte de baixo dos meus olhos. Pra deixar tudo mais colorido, eu vou aplicar o lápis Zuzulino, da quem disse Berenice, na linha d'água inferior e superior. Vou fazer um delineado gatinho bem fininho, e já volto pra mostrar pra vocês. Consegui fazer um delineado bem fininho, e agora a máscara DC. Vou passar essa aqui do sorteio, claro, que é da Eudora, é a Turbo 5.0, e é a única que aparece aqui nos tutoriais, vocês sabem que eu adoro ela. E pro batom eu vou usar esse aqui, que é o Rikujien, e acho que depois eu vou trocar pelo Cruella. Mas primeiro eu vou passar ele pra ficar um look mais clarinho, mais fofo. Então a maquiadinha ficou assim, acho que tá super valendo, né? No rosto eu passei a base da Bourjois, aquela que eu já tenho resenha aqui no canal. Passei o meu corretivo Pro Longwear da MAC, usei esse blush aqui da Milani, é o luminoso, não sei em que língua eles colocaram. E foi isso, eu acho que ficou uma maquiagem super fofa, bem bonita pra usar em qualquer ocasião. Espero que vocês consigam aproveitar, eu passei esse lápis azul pra dar uma diferenciada, mas não é necessário, dá pra usar o lápis da cor que tu quiseres, ou nem usar lápis. E agora eu vou trocar de batom pra vocês verem como que ele fica com o outro batom do sorteio, que é o Cruella. E esses são os três produtinhos que eu usei aqui, né? A máscara da Eudora, esse batom da Nars, e agora eu vou passar esse outro aqui. Esses dois aqui são meus, tá? Não são os do sorteio. E a máscara também é minha. E a sombra, como eu não tinha, vocês sabem, eu passei essa aqui da Art Deco, que ela é de um trio que eu não sei o nome, não dá mais pra ler, ele já perdeu o nome. E foi essa roxinha aqui. Então eu já volto. Troquei pelo batom vermelho. E o que vocês acham? Eu gostei dos dois. Eu acho que vocês vão gostar mais do clarinho. Mas me deixem aqui nos comentários pra saber se eu tô certa, se eu tô errada. Com o vermelho ele fica um pouco mais ousado, né? Porque os olhos já estão coloridos, aí colocam o batom vermelho. Acho que não é todo mundo que gosta de sair assim, colorido. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir pra mim. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. E não deixa de participar do sorteio, né? Esses produtos estão no sorteio, né? Lembrando que a sombra é da Clíncia Berenice, não é essa que eu passei aqui. E ainda tem mais um perfume da Zara. Então vão lá no meu Instagram, arroba Vigaia. Curtam a foto oficial do sorteio. Marquem três amigas. E não deixem de assinar aqui o canal. Assim vocês já vão estar participando do sorteio. Então boa sorte pra todo mundo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!